Não ligar às vezes, há pequenas variações da linha de volta, porque ele tem que encontrar uma trava certa, mas ele tem que ver se não se esqueça sempre, porque não tem que ir. Vai sempre para o topo. Não, 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 está sempre para o topo. Vai sempre para o topo. É para sempre, agora vai entrar. É, é, virar as botas. Doe que ir para restroom? Vamos lá? Aí ele está caindo! Pocahento. Se inscreva no canal. Obrigado.